Quando eu saio pela rua Vendo gente a passar Namorados abraçados Só me fazem recordar Que um dia fui alegre Tive alguém a me esperar Mas o amor que eu precisava Acabou sem avisar Uma paloma blanca Vai voando no céu Uma paloma blanca Leva meu coração Que vida sofrer Morrendo de amor Sei que a vida tem tristezas Alegrias também tem Mas eu vivo tão sozinho E você que nunca vem Uma paloma blanca Vai voando no céu Uma paloma blanca Leva meu coração Que vida sofrer Momento de amor Sei que a vida tem tristezas Alegrias também tem Mas eu vivo tão sozinho E você que nunca vem E você que nunca vem Uma paloma blanca Vai voando no céu Uma paloma blanca Leva meu coração Que vida sofrer Morrendo de amor Uma paloma blanca Uma paloma blanca Vai voando no céu Uma paloma blanca Leva meu coração Que vida sofrer Morrendo de amor Uma paloma blanca Vai voando no céu Mas eu sei que a gente não vê Deijão Você que ainda não vê O nome Filmedo Filmedo Films Films Films